É o Madalô também pra uma festa, parelhada pra festa, palestrana, padecida pra roupa Tu também tem os amigos aqui do lado B, né? Com o lado do pastor, é o Madalô pro rico Tu mandou uma paixada, né? Tu mandou uma paixada, né? Tu tá curtindo o Madal, né? É o Madalô, você é do Redentor Do Madal, do Adrê Do Rio de Janeiro e do Tu Do Corvão da Praça Vai vir aqui do Tic Vai vir aqui do Leão do Tic Vamos lá, Guaracia! Vamos lá! Eu quero mandar um alô do meu parceiro Bate de reino, vazai Que pode começar o cometido, né? Eu vou mandar um alô É grarinha pra mulher Eu vou clicar um baú Exogênia, um filho As gatilhas não entrem Eu vou desespero Para quem não me colher Confira! Xuxa! Bota pra eles Que eu já entendi no 98 não Mantenha todo o certo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL